Oi gente, bom dia! O que vocês estão fazendo nessa quarentena? Estou em casa, né? Temos que ficar em casa, não tem pra onde correr, né? Logo logo essa fase vai passar. E sempre quando eu puder, eu vou estar fazendo mini vídeos pra vocês, tá bom? Meu nome é Manoeli, moro na Alemanha e eu sou consultora Mary Kay. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho das bases da Mary Kay, né? Eu tenho base, eu tenho umas bases de cobertura alta, né? Pra cobrir minhas olheiras. E eu quero mostrar pra vocês as minhas bases e explicar também um pouquinho sobre elas. Olha gente, essas aqui são todas as minhas bases, ó. Eu vou colocar elas aqui. E aí eu vou estar mostrando todas elas pra vocês e vou colocar a cor no meu braço. pra vocês verem a cor, né? A textura dela, como é maravilhosa. Esse aqui é o CC Queen, maravilhoso. Ele tem protetor solar, né? Ele é creme em antidade, base de cobertura leve, né? Média, maravilhoso esse CC Queen. E aqui é o primer da Mary Kay, que eu amo, muito bom. Ajuda bastante a fixar a maquiagem. E eu vou provar todas elas, vou mostrar pra vocês a textura aqui no meu braço, né? Rapidinho pra vocês deram uma olhada. Gente, voltando, esse é o CC Queen, né? Ele é o tip, né? Pra morenas, né? Pra que tenham pele mais escura. A textura dele, gente, é maravilhosa. Olha, é bem cremoso. É como se fosse um... É um creme, né? O CC Queen. É o creme, né? Com a base, com base, né? De cobertura leve, né? E protetor solar e creme em antidade. É maravilhoso. Quando eu vou pro curso, quando eu tenho um dia muito corrido, eu uso essa base, né? Porque eu sei que vai ajudar na fixação e eu não vou soar tanto. Então, pra vocês que gostam de uma pele não tão carregada, né? Então, nem tão reboco, o CC Queen é maravilhoso. Tem quatro tons, mas como eu só tenho esse aqui de teste, né? Eu só vou testar esse aqui com vocês. Mas ele é maravilhoso. Ainda tem que ter com o protetor solar, fato 15. Agora, rapidinho, eu vou falar sobre o primer da Mary Kay. Ele é muito bom. Ele tem uma textura de silicone, né? Eu coloco na zona T, ó. Como ele é bem transparentezinho, é um creme, né? Ele é o primer da Mary Kay, super dura, né? Ele vem 29ml. Ele é muito bom. Pra mim, que tem uma pele oleosa, tem me ajudado bastante. Eu não uso muito, mas sempre quando eu uso, quando são dias de sol, muito quente, ele tem me ajudado bastante, né? A segurar a base, né? Porque ele é um primer de base. Maravilhoso. Agora, agora eu vou mostrar pra vocês aqui da linha Time Wise 3D, a nova base da Mary Kay. Gente, ela é maravilhosa. Ela tem ação anti-idade também. E ela é mate. Eu amo base mate, porque eu tenho uma pele oleosa, né? A maioria das mulheres brasileiras tem a pele oleosa. Então, ela serve tanto pra pele mista, tanto pra pele oleosa, né? Ela é mate. Então, vamos ser feito mate. Você passa uma base rapidinho, tá com a pele seca. Eu amo. Esse é o tom dela, ó. O nome dessa base é a bronze C160, né? Eu normalmente eu misturo ela com outra, né? Porque eu também acho ela muito escura pra mim, né? Aí, esse tom. Então, a gente muda nosso tom de pele, né? No inverno, né? Porque aqui agora é inverno na Alemanha ainda. Essa agora eu vou testar com vocês a base de 8. Eu amo essa base de 8. Essa... Ela é mate também. Cobertura alta. Essa é a base de 8. Eu amo essa base de 8 porque dá pra fazer muitas misturinhas. E eu tenho muitas clientes que é desse tom da base de 8. Ela também é mate. É super fácil de aplicar e rapidinho ela seca na pele. Ela é maravilhosa. Amo. Agora, a bronze 5. Ela também serve pra minha pele. Normalmente eu misturo a bronze 5 com a bronze 8. Eu vou mostrar pra vocês a bronze 5. Pra morenas ficar linda. Essa é a bronze 5. Ó. Da Mary Kay. Cobertura alta também. E mate. Ó. Linda, né? Os tons. E agora, a bronze 4. Que é o meu tom. Já tá acabando. Em volta de mim, eu misturo essa com a bronze... Ou com a beige 8. Super combina. Essa é a bronze 4. Ó, gente. Meio caramelo, né? Né, linda? E essa base aqui, ela vai sair de linha e vai ficar essa aqui, da Time Wise. O que significa Time Wise? É parar no tempo, né? É anti-idade, né? Então, daqui a um tempo, eu não sei quando, só vai ter essa base, né? Que também é maravilhosa. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode me perguntar no direct, tá bom? Beijo e me segue no Instagram.